Fala galera, beleza? Aqui é o DK. Bom, no vídeo de hoje, vou trazer aqui pra vocês a gameplay do Destruction Hall of Stars, um jogo que acabou de sair na PSN, era um jogo prometido pra lançamento do PS5, só que foi adiado e a Sony falou que ia dar de graça pra nós agora em fevereiro. Então ele acabou de ser lançado, lançou hoje. Então vou mostrar aqui pra vocês, não é o modo online dele ainda, tá? O modo online tá disponível também, vocês já podem jogar. Mas eu aconselho vocês a jogar o modo arcade primeiro pra vocês se familiarizarem com os personagens, com os carros, os especiais. Cada personagem tem seu especial, tem seu carro, um é mais rápido, o outro aguenta mais pancada. Um tem um especial que consegue colocar fogo e causar dano nos adversários, o outro, tem essa lâmina na frente, né? Que ele consegue destruir o outro adversário com mais facilidade. Então assim, eu aconselho vocês a jogarem primeiro o modo arcade, o modo treino, pra vocês se familiarizarem. Mas vamos brincar aqui, vamos brincar aqui com o tigrezinho do Tekken. Bora lá. Esse aqui é o modo clássico. Esse é o modo clássico, tá? Destruição. E quem tiver mais pontos, ganha. A gente tem que ser correndo a pé mesmo, pegar o primeiro carro que a gente vê na frente. Vocês analisam, ó, tá vendo? Invista, atinge, destrua. Esse é o modo clássico do jogo. Esse aqui é como se fosse um tutorialzinho, sempre quando você vai iniciar. Esses fragmentos, o que ele é mais... Você vai pegando ele, só dá pra pegar a pé. Você pega esses fragmentos pra quê? Conforme vocês coletam eles, eles... Eu acabei ficando sem carro. Tá vendo? O que vocês podem fazer, quando vocês estiverem sem carro, ou vocês pulam num carro e pegam o carro, ou pegam outro carro que você estiver disponível. O especial é com... Analógico... Você aperta o direcionado analógico pra frente, você dá esse impulso, e com o direcionado analógico pro lado, você dá uma evasão, né? Vou trocar de carro. Pra vocês verem. Esse aqui já aguenta mais pancada. Ó, destruição, ó. É com ele mesmo. E a gente vai pontuando ali, tá vendo? O placar ali do lado. Vocês vão pontuando ali. Dá pra vocês atropelarem o inimigo, o adversário, né? E mais um pra essa boia. E com isso, vamos pontuando. Opa, alguém bateu aqui em a gente aqui, ó. Eita, que foi um sanduíche total. Vixe. Aí, tá vendo aquela barrinha ali? É que não deu tempo, né? Tem uma barrinha... que marca o quanto o seu carro vai aguentar de dano, né? Então, eu aconselho vocês a não deixarem o carro chegar a explodir, né? Porque senão, eles vão acabar ficando a pé. Quando vocês verem um carro assim, mais ou menos, que dá pra vocês trocarem, já vão. Já aperta o X, que ele vai aguentar do carro, e já aperta o triângulo pra... pra poder trocar de carro. Então, aqui, vamos dar uma golpeada nele aqui. Mais um. E com isso, a gente vai pontuando. Ó, vamos pegar ali, ó. Pegamos um pedestre. É... E por aí vai, galera. Ó, tá vendo a barrinha ali? Um alerta. Esse alerta significa que o meu carro tá com HP baixo. Eu vou apertar o L1, e vou chamar o meu especial. Carregou. E o especial desse aqui é o quê? Opa, o que colocou uma... Quase que a gente caiu aqui, ó. O especial dele, ele liga essa motosserra aqui, ó. Ué, pra quem passar na frente aí, ó. Arranca um dano do caramba. E também tem o... O especial do... Do personagem, né? Agora, ó. Cara, esse jogo, ele é bem divertido, ó. Mais um. E isso, você vai somando pontos. Volta 60 segundos. E a gente vai destruindo. Aniquilação total. Esse All-Star está detonando o scoreboard. Ei, dê-me isso para a equipe. Ah, não vai me derrubar não, rapaz. Tá doido? Olha lá, a gente está com 102 pontos. O segundo está com 66. Isso é, a vitória é nossa, né? E a gente destrói mais um aqui, ó. Só para não perder o costume. E aí, destruíram o nosso carro, ó. Chegamos ao ponto de... De ter o carro destruído. Aí, dá nisso. A gente pode roubar um carro, né? É que roubar um carro já... É que é um pouquinho mais de... De precisão. Ó, tem um carro aqui que está dando sopa aqui, ó. Vamos pegar ele. E é isso aí. Fim de corrida. Esse aqui é o modo clássico do jogo. Aí, a gente vai desbloqueando algumas coisas, né? Conforme você vai jogando. Aí, a gente vai desbloqueando aqui. Vamos dar um continuar. Agora, eu vou mostrar para vocês... Um outro aqui. Esse aqui é um outro modo de jogo, né? Você tem que coletar peças para poder fazer... Para poder pontuar, né? Selecionar a arena de Londres. Dificuldade média. E vamos embora. Eu vou brincar agora... Um outro aqui, ó. Esse aqui eu ainda não joguei. Vamos jogar com a Lupita. Você e eu, vamos fazer isso. Vamos nessa. Só sair correndo. Agora, a gente vai mostrar o modo online aqui para vocês. Vamos ver se... Ó, gera peças. Coletem as peças. Cada carro consegue segurar um número de peças. Depois, vocês têm que ir até o banco... Para depositar. Esse aqui parece que é um pouco diferente. Tem que depositar a pé, pelo visto. É, todos os bancos para vencer. Esse aqui é um pouco diferente. Mas vamos lá. A gente vai aprender junto também. E coletar os... Vamos coletar aqui o especial. Aproveitar que a gente está a pé. E vamos encher o nosso... O especial do nosso carro. Olha lá. O pessoal quebra. Aí os outros vêm para coletar. Mas ficou uma salada de fruta aqui, hein. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém ali, ó. Tem um aqui dando sopa. Expulsou. Ah, esse aqui é por equipe, galera. É como se fosse... Ó, a gente está tentando invadir. A gente tem que ficar apertando o analógico para lá, o analógico direcional para os lados. Para não deixar a pessoa invadir. Tem peça para lá, banco B controlado. E a gente não consegue encontrar absolutamente ninguém. Ninguém. Alguém expulsou aqui, ó. E o especial dela, o carro especial. Vamos pegar. É aquele cabra ali. É aquele cabra ali. E ela tem um especial também de aceleração. Vamos meter um fogo aqui, ó. No banco inimigo. Ih, caramba. Ih, rapaz. Olha lá. A gente caiu. Não vi que não tinha... Não tinha solo. Perdemos o carro especial, galera. É, ó. Tem as armadilhas do mapa também. Uh, você viu isso? Um carro que já foi empurrado da banca. Não se veja agora. Esse time está lagando um pouco, mas não por muito. Sai. Quando vocês verem o carro tentando se atropelar, vocês corram. Olha, vamos roubando. Vamos roubando, roubando. Aí vocês apertam o botão que está ali, ó. Ó, destruição. A gente destruiu o carro inimigo. Oh, recover de Lupita. E a gente vai e controla aqui. Está quase para chamar o... Pegar o veículo especial. Vamos brincar. E ela pega fogo, está vendo, ó. Ela está com fogo aqui em volta do pessoal aqui, ó. Só que o carro dela, ela não aguenta muita pancada não, hein. Eu não tinha jogado com ela ainda não. O carro dela é mais para correr e... E tacar o fogo no cenário. E esse é o time-mate. Barche, clear da banca. O carro dela não aguenta muita pancada não. Mas eu acho que o pessoal do time laranja vai ganhar, hein. É até uma salada de fruta aqui, ó. A gente foi até acertado. Tem peça para tudo quanto é lado. Ó, quando tiver esse numerozinho aqui, porque é o carro especial de alguém, tá? Então o carro especial de outro personagem a gente não consegue pegar. Vai coletando, coletem as coisas. Isso aqui eu acho que não vai dar para nós não. Quando é por equipe, galera, fica um pouco mais complicado mesmo de... De conseguir fazer alguma coisa. Olha lá. O outro acha que vai conseguir alguma coisa aqui com a gente, né. Já expulsamos. Já expulsamos. Ei, não precisa ser gentil para os oponentes. Isso aí. Esse modo aqui, eu também não tinha jogado ainda em modo de equipe. Mas ele é bem legalzinho. 5, 1, 3, 2, 1. E acabou. Equipe infinito ganhou. A gente estava na equipe diamante. Acabamos não ganhando nada, né. Mas é isso aí, galera. Eu queria só trazer esses modos aqui para vocês. Modo multijogador. Vamos conhecer aqui. O problema do modo de multijogador, eu andei dando uma brincada aqui. Só que o pessoal está com o microfone ativo. E eu não sei se isso vai ser muito legal. Primeiro porque... Eu só joguei com gringo, para falar a verdade, né. Para você ver o servidor lá dos centros dos Estados Unidos. E eu acho que não vai ficar muito... Acho que o YouTube não vai gostar muito desse... Se eu pôr isso aqui aí. Então eu vou ter que estudar primeiro. Para ver como eu vou conseguir deixar o microfone desse povo desligado. Para poder trazer o vídeo aqui do modo multiplayer para vocês. Então eu vou ficar devendo isso para vocês, tá bom, galera. Mas eu vou gravar o modo multiplayer também para vocês verem como é que é. Então, o vídeo de hoje é só isso. Eu só queria trazer para vocês um novo jogo aí, Destruction Hallstars. E se curtiu aí, deixa um like no vídeo. Se inscreva aí no canal. E muito obrigado por tudo. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Falou!